Eu vim pra cá só com alguns pontos na cabeça, que eram os candidatos, e as cores. Agora o que iria sair, eu precisei sentir isso no momento da produção. Então tem meu gestual, que é um abstrato que eu faço, que eu vou executando, já tenho o automatismo ali inserido também. Era um curto espaço de tempo, foi uma parceria com o Carlos Bob, meu brother, parceiro de estúdio, parceiro de projetos. Ele adiantou um pouco o processo, fez o estudo, fez o sketch ali das figuras que foram retratadas. E isso já adiantou bastante o processo. Foi basicamente improviso ali, a intuição. Eu tentei de alguma maneira representar um pouco da cidade, alguns elementos da cidade, além das figuras retratadas. O trabalho, eu começo com as texturas, e depois eu insiro a imagem, e trabalho somente com as sombras. Só que o desafio depois é colocar as cores, e teve a proposta das cores justamente dos candidatos. E cada vez eu vou descobrindo coisas, nesse trabalho eu descubro umas espatulagens com o spray, que é algo difícil, porque a tinta ela seca, mas ela ainda tem a outra tinta que vem pela frente, e tem ali algumas composições químicas que tiram a tinta de trás, e fazem uma outra cor. E eu já errei antes, para poder entender esse acerto agora. O spray é uma ferramenta muito dinâmica, ele é rápido. Se eu fosse fazer esse mural usando acrílica ou pincel e tal, provavelmente não teria finalizado no tempo que foi feito. O spray é um desafio, e um dia você executar esse mural. E a gente conseguiu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL